Minuto Creia. Faz parte da vida. Faz parte do Creia. Tem alguma reclamação, elogio, denúncia, sugestão ou crítica para fazer ao Creia Minas? Então entre em contato com a nossa Ouvidoria, um canal criado para receber as manifestações de profissionais, sociedade e empresas sobre temas ligados às áreas de engenharia, agronomia e geossciências. Como você já sabe, a Ouvidoria não é um espaço de atendimento, mas sim um canal que trabalha na mediação das manifestações após esgotadas as tentativas de solucionar os casos entre as unidades organizacionais do Creia. Vale lembrar que a Ouvidoria não interfere em casos pendentes de decisão judicial ou administrativa das instâncias do sistema Confeia, Creia e Mútua. Para registrar sua manifestação, acesse a plataforma do CITAC no site creia-mg.citaque.com.br barra público.